Quem que é o melhor goleiro da internet hoje? Já vi que você não vai se colocar nessa posição. Bom, se eu não me vou colocar, já tá bom. Se você quiser, você pode se colocar, mas você falou que não se considera bom. É, eu não me considero, mas assim, é que eu vejo duas diferenças. Muita gente pergunta. Pra mim tem o goleiro da internet e o goleiro profissional, que atua na internet. Ou seja, um que é midiático, que se salva pela edição. E esse é você. Esse sou eu. Tá, então você é o melhor goleiro da internet. Da internet. Porque se for considerar a internet, é o maior canal de goleiro, faz vídeo de goleiro e cata de 0 a 10, 3, 4. Tá, então qual que é o melhor goleiro que aparece em vídeos? Vamos colocar assim então. Bom, há um tempo atrás a gente tinha na internet tipo o Gonzi e o Arthur. Que os dois catam muito. O Arthur já era mais aquele, pra fazer aquelas defesaça bonita. Gonzi, o goleiro mais técnico. O Godin, ele joga mais na linha. Mas o cara aqui, tipo, é absurdo. Pra mim, ele deveria estar num time profissional, o Igor Rezende. Eu ia saber. Esse cara é muito bom no gol. Muito bom no gol. Cata muito. É absurdo. Teve a Supercopa que ele jogava, que tinha goleiro bom, ele... Não, fechou. 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 Obrigado.